Cenas lamentáveis aqui no estádio do Vale, uma briga generalizada aqui, eu não sei se com torcedores, não entendi, eu não entendi direito com quem foi. Eu não sei com quem foi, olha o brigadiano ali, em cima de uma guria ali, é, garanto que fosse as filhas deles, com certeza eles não fazem isso, parece que bateu numa guria ali, eu não entendi direito como é que foi. Tem uma mulher ali, uma brigadiana junto ali, lamentável, que eu não sei bem o que que houve ali, lamentável, eu não sei o que que houve realmente, não sei o que que houve, eu vou até me segurar aqui e não vou sair agora do estádio, clima muito tenso aqui, eu não entendi nada, Não entendi nada, o que que houve aqui? Lamentável aqui, com as mãos levantadas, eu não entendi quem é que foi agredido, o que que houve ali, meu amigo? Tinha um cara da torcida do Noia, de pegata, e a torcida foi pegar ele e as mulheres que estão lá, começaram a se engafinhar com a policial feminina. Mas foi torcida aqui não, do não lado de lá, né? Do Glória não foi. Não, foi do outro lado de lá, do Glória não foi. Ah, foi aqui? Ah, tá. Eu não sei porque que eles foram parar ele. Pois eu, eu tava ali do outro lado, entendi também. É um policial só aí, ó. Lamentável, né? É. Foi um policial só. Eu vou tentar entrar no campo, pessoal, vou ver se eu acho um lugar com uma tomada, dá uma carguinha aqui, vamos ver se eu consigo fazer algum trabalho lá dentro de campo. Obrigado.